Olá, acabou o carnaval, então vamos aos destaques desta semana em 5 pontos. A semana começa com o fim da greve da polícia militar no Ceará. Ontem à noite eles decidiram encerrar a paralisação depois de 13 dias. A categoria aceitou a proposta de aumentos escalonados no salário. Essa proposta foi apresentada, ali foi discutida no âmbito daquela comissão especial que foi montada para tentar resolver o impasse lá no Estado. Durante esses 13 dias de paralisação, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará registrou 195 homicídios. Está marcada para amanhã, terça-feira, a sessão do Congresso Nacional que vai analisar os vetos de Jair Bolsonaro à lei orçamentária. Por exemplo, o veto 52, que se derrubado pelo Congresso, dará aos parlamentares o controle de R$ 30 bilhões em emendas neste ano de eleições municipais. Para um veto ser derrubado, é necessário o voto de maioria absoluta nas duas casas parlamentares, Senado e Câmara. Ou seja, nós estamos falando de 41 senadores e 257 deputados. Na quarta-feira, a atriz Regina Duarte tomará posse no Palácio do Planalto como secretária especial de cultura do governo Jair Bolsonaro. Na semana passada, enfim, a atriz e a Rede Globo romperam o contrato. Lembrando que Regina Duarte foi convidada para o cargo ainda em janeiro, quando da exoneração do ex-secretário Roberto Alvim. Também na quarta-feira está prevista a primeira reunião da Comissão Especial da Reforma Tributária. Lembrando que essa comissão tem 25 deputados e 25 senadores e eles terão prazo de 45 dias para chegar a uma proposta única de reforma tributária. O governo espera aprovar essa reforma nas duas casas e em dois turnos ainda nesse primeiro semestre. De resto, nós acompanharemos a filiação na quarta-feira de José Luiz da Atena ao MDB, que vai acontecer aqui em Brasília. Continuaremos monitorando o avanço do novo coronavírus e levando até vocês as informações oficiais do Ministério da Saúde. E com os nossos repórteres Renan Ramalho e Márcio Falcão, ficaremos de olho no noticiário jurídico, claro. Amanhã, terça-feira, na primeira turma do STF, os ministros julgarão se condenam ou não o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, no âmbito de um processo em que ele é acusado de participar de um esquema de desvios no BNDES. Na quarta-feira, no plenário da Suprema Corte, os ministros poderão analisar alguns pontos da mini-reforma eleitoral de 2015 e 2017, por exemplo, os pontos que tratam da criação de novos partidos, que pode acabar impactando aí na futura sigla de Jair Bolsonaro e seus aliados, a Aliança pelo Brasil. Um bom dia e uma boa semana. E aí 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 E aí